saindo do rastro da área de descanso aqui como é que é bonito aqui bem arrumado aqui no esponso área de piquenique todo mundo estacionado aí a casinha aqui no banheiro aquela casinha ali onde tem as máquinas de vender de moeda de nota o bosque aí ó a internet chegando